Queria dar um bom dia a cada um que se faz presente aqui nessa audiência pública que tem o objetivo de debater o ensino religioso no município de Vitória. Cumprindo as formalidades, solicito que todos fiquem em pé para que possamos cantar o hino nacional. Cumprindo as margens plácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o canapas da missão Brasil com sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Das velhas fortes, pavos e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música 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 Dou por aberta essa audiência pública E confesso a todos vocês que aqui se fazem presente E a todos que nos acompanham através da TV Assembleia Minha expectativa é muito grande com relação ao resultado final dessa audiência Para que nesse tempo que aqui, façamos, enquanto estamos aqui presentes Possamos realmente produzir conteúdo, conhecimento Acerca de uma disciplina que já é obrigatória em nosso município Uma disciplina que não é obrigatória por força de uma lei municipal E sim por força da nossa Constituição E quando digo isso, eu quero nortear a nossa conversa acerca do ensino religioso Dizendo que não cabe mais a discussão se a implantação do ensino religioso é boa ou não Porque ela é obrigatória A implantação do ensino religioso é obrigatória por força da nossa Constituição Artigo 210 Desta forma, precisamos avançar no tema E conversar durante o tempo que aqui estivermos Acerca da capacidade dos professores Da qualificação dos professores para que lecionem essa matéria Sobre o conteúdo programático Sobre os horários Aonde que ela está sendo lecionada De que forma, quantos alunos São pontos ainda não respondidos Mas o primeiro já está respondindo O ensino religioso é obrigatório E uma segunda característica É que a Constituição diz também Que ele é obrigatório à existência da disciplina Mas está presente na guarda Mas frequentar as aulas, aí é facultativo Então, desta forma, eu gostaria de chamar para compor a mesa E contribuir com os trabalhos, a discussão O senhor Truma José Vieira Gerente de Informação e Desenvolvimento em Educação Do município de Vitória Denise Quadros Presidente do Conselho Municipal de Educação Márcia Sangrilo Secretária Executiva do Conselho Municipal de Educação Também se faz presente Gostaria de agradecer Fica à vontade, se quiser sentar-se aqui Representando a Associação de Pastores de Vitória Pastor Belarmino Queria convidar o senhor Renato Representando a Sociedade Bíblica do Brasil E representando o Conselho Popular de Vitória Representando, assim, as comunidades A Neia, vice-presidente Obrigada Obrigado Obrigada 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 A dinâmica dessa audiência pública é bem simples. Será dada a oportunidade de fala a todos os componentes da mesa, a começar pelos representantes da Prefeitura, da Secretária Municipal de Educação, a quem eu agradeço o envio dos representantes e a transparência com que tem lidado acerca de todos os temas. Encaminhei pedidos de informação acerca de diversos temas na área da educação e fui atendido dentro dos prazos em todo momento. Então, vocês levem os meus agradecimentos pela transparência com que está dirigindo a Secretaria de Educação de Vitória. Logo em seguida, cada representante da mesa vai falar após a Prefeitura, falando um pouquinho dos anseios, falando um pouquinho daquilo que pensa acerca do ensino religioso. E, por fim, eu quero apresentar uma proposta, a proposta de conteúdo didático, por isso fiz a solicitação Sociedade Bíblica que se fizesse presente. Então, desta forma, senhor Truman, com a palavra, para a exposição da realidade do ensino religioso em Vitória. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um tema tão importante para a nossa sociedade, cada vez mais necessário que todo mundo esteja engajado nessa discussão. e eu vou fazer, assim, vou ser bem breve, vou fazer um histórico de como tem acontecido a implementação e a formação acerca do ensino religioso no município de Vitória. Como foi bem dito pelo vereador Davi Ismael, por conta também da Constituição, mas para além da Constituição, a necessidade de fazer essa discussão junto à sociedade com os nossos alunos que estão em formação. É preciso, assim, ressaltar que, a partir da portaria e leis federais, o município de Vitória, ele constitui, por decreto, por uma portaria, aliás, uma comissão com a finalidade de elaborar o documento preliminar sobre a oferta de ensino religioso no município de Vitória, e tem representação da própria secretaria, que foi composto e divulgado, e também com representantes do Conselho de Ensino Religioso do Espírito Santo, Coneres. E aí, nessas discussões, se constitui um plano para a formação dos profissionais que são os servidores do município de Vitória, para atuar no ensino religioso. E, lembrando que o eixo dessa formação do ensino religioso foi o valor e o respeito ao ser humano na perspectiva da interculturalidade. E aí foi elaborado também um documento orientador, que foi enviado ao Conselho Municipal de Educação de Vitória no ano passado, que está lá para análise e parecer, que é fruto de toda a discussão. E, em relação à implementação, em relação à formação, na verdade, que começa em 2009, 2010, 2011, e o último grupo de cursos que tivemos foi em 2012, nós conseguimos formar 151 professores para a disciplina do ensino religioso. Em relação à implementação, ela vem acontecendo de uma forma que a escola deve se organizar para colocar a disciplina, que é uma oferta obrigatória, mas que é facultativa para os alunos. Então, a escola, ela oferta lá na rematrícula um campo onde os pais vão optar pelo ensino religioso ou não. Uma vez tendo alunos para poder participar dessa formação do ensino religioso, a escola, ela tem possibilidades de oferta dentro do horário do próprio aluno, no turno que ele estuda, ou no contraturno, e algumas das escolas optaram até por trabalhar no sexto horário, no turno, como se estivesse complementando o turno. Em 2011, nós tivemos apenas cinco escolas que ofertaram o ensino religioso em função da demanda que apareceu pela opção que os pais fizeram. Em 2012, essas três escolas, ao longo do ano, os alunos foram desistindo ao longo do ano letivo, e aí apenas duas escolas, no ano de 2012, é que ofertaram o ensino religioso. E essas mesmas duas escolas, em 2013, continuam, totalizando aí 135 alunos. Essas escolas são a Juscelino Kubitschek e é Belousada. Essas escolas, elas ofertam no contraturno o ensino religioso. E aí, o que a gente tem para colocar aqui, uma preocupação muito grande também em relação a esse pequeno número de alunos, realmente, no município de Vitória, que são aproximadamente 55 mil alunos. E aí, a atual gestão, essa gerência que hoje é a gerência de formação, desenvolvimento e educação, ela vai ser reestruturada, como assim, outros setores da secretaria, e passa a ser uma gerência de currículo e formação. E nessa gerência de currículo e formação, cabe todo um grupo de discussão curricular, que, dentre eles, a questão da diversidade, da religiosidade, da ética raciais, indígenas, quilombola, educação ambiental, que são temas que a gente precisa fazer com que se efetive lá na escola verdadeiramente. Junto com as disciplinas, com os componentes curriculares, que já são postos no currículo. Então, a proposta é que, para o próximo ano, a gestão atual, ela propõe uma comunicação mais efetiva com as famílias, e já tem como organização, para o próximo ano, para a oferta, porque o ano letivo já tinha se iniciado, quando a gente fez essas conversas, enviar para todos os alunos, para os pais, para os responsáveis dos alunos, uma correspondência, falando dessa oferta obrigatória, e para poder ter, realmente, dados consistentes acerca do interesse em relação ao ensino religioso. Porque, realmente, hoje a gente não tem claramente esses dados de se interessarem ou não pelo ensino religioso. Então, essa é a proposta da Secretaria de Educação em relação à divulgação dessa oferta para o próximo ano. E, também, no ano de 2013, eu quero ressaltar, não houve a oferta da formação continuada em relação à disciplina de ensino religioso. Por quê? Porque nós já estamos com 151 profissionais capacitados, e, como eu disse aqui, apenas duas escolas que estão ofertando. Então, pensando na questão do investimento e ainda do não retorno, e pensando também em números, que nós já temos número suficiente, no caso da oferta, por enquanto, a gente suspendeu a formação dos professores em 2013. O que não quer dizer que, dependendo desses dados que vamos ter, a gente continue com essa formação para o próximo ano, em 2014. passar a palavra. Tem como você abordar um pouquinho sobre o conteúdo desse ensino religioso. Ficou claro que a procura tem sido muito baixa. E, entender o porquê dessa procura baixa, é importante, você bem disse, que está se esboçando uma melhor comunicação com as famílias dos alunos para entender isso, para entender o porquê dessa não aceitação. esse é o meu questionamento agora com relação ao conteúdo e dessa possibilidade do ensino religioso ser ofertado no turno. Porque a nossa Constituição diz o seguinte, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas. eu não sei se no meu entendimento esse horário normal é no próprio turno ou nesse contraturno. No meu entendimento é muito mais nesse sexto período, que é logo em seguida, facilitando, para que a pessoa não precise voltar à escola para isso. Então, ficam essas duas minhas perguntas. Em relação à oferta no turno, é possível sim, desde que a própria escola, existe uma discussão da grade curricular junto à escola que antecede o ano que antecede o ano letivo. Então, nessa organização da grade curricular é que a escola vai apresentar a demanda desses alunos relacionados, sinalizados lá pelos pais no ato da rematrícula, como acontece agora. E aí a escola se organiza para poder inserir na grade curricular noturno o ensino religioso. Já tivemos essa experiência em algumas escolas onde eles ofertaram no turno na grade curricular. Mas isso depende da organização da escola que ela tenha essa autonomia para poder discutir de acordo com a demanda que existe. Então, quer dizer, quando você questiona em relação à possibilidade, sim, tem, desde que a escola consiga se organizar para o ano seguinte essa grade curricular. Então, acaba perdendo, não é perdendo, mas acaba se organizando de forma que tenha uma aula menos de alguma ou outro componente curricular, compreendendo a necessidade e aí coloca dentro dessa grade curricular do próprio turno. E sobre o conteúdo? Sobre o conteúdo, a Prefeitura de Vitória, ela trabalha com a historicização das religiões. Então, eles trabalham numa perspectiva das cosmovisões. Então, assim, fala um pouco de cada uma das religiões, onde os professores, ele tem como foco principal, na verdade, fazer com que os alunos, eles quebrem essa intolerância em relação à diversidade religiosa. Então, mostrando um pouquinho da cultura de cada um deles, como é que se constitui, e, na verdade, sem a intenção da evangelização, não tem essa concepção. Quando a gente fala de ensino fundamental, a gente está falando crianças a partir dos seis anos. Seis anos. Seis anos. E essa disciplina já é ofertada para os alunos a partir dos seis anos. Ou não? Quem está direcionada hoje essa oferta? Séries finais do ensino fundamental. Séries finais. Do sexto ao nono ano. Sexto ao nono. E, nas séries iniciais, a gente trabalha na perspectiva da transversalidade, assim como a educação ambiental e outros temas que vão entrando e tendo que ser trabalhado por meio dos profissionais, mas ali de maneira transversal. Ok. Dando sequência, queria conceder a palavra a Denise Quadros, presidente do Conselho Municipal de Educação. Bom dia a todos e todas. Primeiro, vou pedir licença à mesa, vereador Davi, e fazer um registro da nossa avaliação de extrema importância. Nós estamos presentes aqui hoje, o Conselho Municipal de Educação, porque tivemos acesso nas vias da Câmara, das audiências que nós temos ali publicadas, não por um convite. Nós tivemos experiências anteriores e, por isso, a gente está, assim, tendo o cuidado de acompanhar essas publicações, nos fazermos presente para que a gente possa estar desta forma, solicitando que o Conselho Municipal de Educação faça parte desse grupo no diálogo e na construção dessas matérias tão importantes para a sociedade vitória. Então, assim, desculpa, até o nervosismo, fomos pegos, assim, de surpresa, até para compor a mesa, a gente veio para poder participar do debate, dessa construção, desse aprofundamento de matéria que está no Comeve. Nós convocamos hoje a Comissão de Legislação e Normas que tem a relatoria desse documento orientador que a SEME nos encaminhou e estamos em estudos, em debates, lá no Conselho, para realmente normatizar essa oferta da disciplina de ensino religioso no município. Então, assim, quero participar desse debate na forma de provocações que, porventura, a plenária ou a mesa nos encaminhar. Mas, assim, por hora, a minha fala fica de agradecimento por estar aqui, embora por umas vias um pouco tortas, mas extremamente satisfeita dessa oportunidade. E também fazer a correção quando anunciou a Márcia Sagrilo, nós hoje ainda no Comeve não temos a secretária executiva. Ela está lá conosco como assessora de ensino fundamental. Então, eu repasso a condução da mesa e fico aí à disposição para perguntas que possam ser pertinentes ao Conselho. Com a palavra, pastor Belarmino, representando a Associação de Pastores de Vitória. Nosso cordial... Nosso cordial bom dia a todos. Estamos agradecidos pela oportunidade de representar a PEV nesse debate e queremos dizer que nós queremos dar a nossa contribuição. Estamos preocupados com essa questão da demanda e eu creio que a PEV tem uma contribuição a dar no sentido de melhorar essa procura por essa quantidade de vagas. E nós estamos aqui exatamente para dizer que nós temos interesse, nós queremos de uma maneira objetiva contribuir com esse processo nessa discussão, nos disponibilizando para participar e nos fazer representar enquanto igrejas e entidades religiosas aqui da Grande Vitória. Dando sequência com a palavra a Neia, vice-presidente do Conselho Popular de Vitória. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro momento eu quero parabenizar a iniciativa do vereador Davi Ismael que é muito importante e cumprimentar também a todos da mesa. Enquanto representante do Conselho Popular de Vitória eu gostaria Davi de estar sugerindo que você participasse de uma reunião nossa, uma assembleia geral para poder estar falando da importância porque ali tem os líderes que é envolvido com as comunidades e pode estar também tentando mostrar a importância da aceitação dos filhos no ensino religioso na escola. Eu acho que o CPV está aberto para você estar aí levando essa discussão porque a gente vê hoje eu tive o ensino religioso na escola eu participei disso e era muito importante porque as pessoas ficam mais calmas os alunos ficam mais calmos tendo temor a Deus porque hoje você aprende a matemática a geografia mas não se fala de Deus fala de violência na hora do recreio às vezes tem lá um pancadão então se você tem um momento para refletir para orar para fazer a oração universal que é o Pai Nosso antigamente tinha isso quando o professor entrava na sala de aula a gente se punha de pé hoje não ataca lá um papel então eu acho que nós temos que voltar a isso sim que os professores eles também tragam esse desejo dentro deles porque tem tantos a fazer hoje em dia que isso é pouco parece que não é interessante mas é então o professor ele vai também se acalmar em certo momento para poder estar passando isso para o aluno então eu acho Davi que você está de parabéns e eu estou aqui enquanto também presidente da comunidade representando o conselho de escola também represento a minha comunidade que é a Neusa Nunes para a gente estar juntos aí porque já é um direito eu estava até conversando que se já é um direito já é obrigação porque tem que ficar buscando já é uma obrigação então eu queria entender também isso daí se já é uma obrigação porque o aluno tem que querer o professor tem que querer eu queria entender isso aí uma vez que é obrigação obrigado por fim o representante da sociedade bíblica do Brasil com a palavra bom dia a todos sou o pastor Renato Bavier da sociedade bíblica do Brasil promotor externo aqui no estado conversando com o vereador Davi eu queria só falar para quem não conhece brevemente a sociedade bíblica do Brasil é uma instituição filantrópica com 65 anos de existência atuando com toda com todo aquele que queira participar para melhorar o mundo no qual vivemos em sistema de parceria então ela vem estender os braços aqui para para o governador de vitória para o prefeito para a câmara dos vereadores para as pessoas para poder montar uma parceria naquilo que podemos fazer para melhorar o nosso mundo ou seja desde as crianças até os idosos eu fui chamado também para poder falar sobre esse material que está disponível cidadania e valores faz parte de um grupo de 10 fascículos do sistema estudando com a bíblia aonde esse fascículo que é o último vem falando justamente sobre cidadania e valores a gente como a a dona Lé falou aqui justamente a gente aprende matemática a gente tem visto que se aprende matemática através de número de homicídios número de viciados número de violência na sala de aula estudando com a bíblia cidadania e valores visa ajudar os professores a poder incutir nos alunos questões como valores éticos de solidariedade amizade família autoridade proteção ao meio ambiente drogas como evitá-las o porquê de evitá-las a questão de preparação para um futuro melhor que se começa agora se nós não começarmos a olhar para a nossa geração que vem depois da gente que mundo que eles encontrarão depois então é justamente para ajudar nessa parceria com esse intuito esse material produzido por professores com especialização em ensino religioso ele tem visado a interação a interatividade maior entre professor e aluno tanto na sala de aula como na interação entre família e aluno na sua casa então se você quiser depois acessar o site www.sbb.org.br tem lá no site um link que vem produtos naquele produto vem outro link e cabe naquele e cabe tem um vídeo naquele link do e cabe tem um vídeo com depoimento de algumas professoras de uma coordenadora pedagógica e de alunos e de mães que utilizam esse material no seu dia a dia agradeço a oportunidade se faz presente também Ismael Almeida meu pai deputado licenciado a quem eu convido para fazer o uso da palavra daqui da tribuna aproveitar para lembrar os velhos tempos de utilização da tribuna bom dia a todos quero saudar a mesa saudar parabenizar o presidente Davi pela sua iniciativa bela iniciativa discutir esse assunto tão importante tão polêmico se apresentei aqui da sociedade bíblica né os pastores da prefeitura bom você é bem objetivo eu nem poderia estar aqui mas o assunto é tão importante que eu vim correndo aqui Davi que preciso sair daqui a pouco presentes aqui passou Paulo Charles Carlos toda a equipe bom é bom a gente fazer uma pequena retrospectiva um pouco disso aí é um assunto que na época então o vereador me preocupou muito mas muito não é pouco não muito porque em determinado momento a gente teve informações de que estava se criando estava né introduzindo o ensino religioso seguindo a orientação a diretriz nacional né e daí quando a gente tomou conhecimento as coisas já estavam bem avançadas foi feito a única forma é o que me deixou assim como vereador como cristão como cidadão me deixou assim um pouco revoltado chateado foi a forma como foi montado o conteúdo do ensino religioso a forma além de diretrizes eu peguei aqui deixar aqui pra vocês ele diz assim ó o sistema de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso né na lei de diretriz orientação só que isso não aconteceu aqui em Vitória não aconteceu os padres os pastores ficaram isentos disso ficaram fora aí me preocupou muito me preocupou muito porque porque o cristianismo eu coloquei isso pra secretária na época tudo bem nós vivemos uma sociedade plural várias denominações mas o cristianismo nós temos meditar pensar que hoje vou estar 90% da população sei lá se a 95% do cristianismo isso aí me deixou preocupado porque nós não tivemos participação tivemos lá envolvido reclamando e colocando fizemos uma reunião de pastores levamos pra lá eu tive até com a igreja católica conversando com ele vou dizer uma frase que saiu no jornal do acebipso Dom Luiz ele disse o seguinte Dom Luiz acebipso de Vitória me preocupa muito o conteúdo do ensino religioso que querem passar para nossas crianças nas escolas públicas municipais de Vitória palavra do acebipso de Vitória ficou preocupado eu fiquei mais ainda pelo conteúdo então tivemos várias reuniões lá mas realmente não teve muito resultado a gente tentou mas o conselho foi muito intransigente algumas posições nós fizemos na época um abaixo-sinado vários pastores aqui colocando a preocupação deles sobre a forma que foi montada que foi feito o conteúdo desse programa na escola então me deixou muito assim preocupado vocês terem uma ideia na época conteúdo programado só vou ler o primeiro a proposta deles que hoje está em vigor como visão de diferentes perspectivas culturais então cosmovisão africana cosmovisão oriental cosmovisão aí bota aqui no meio judaico cristã como visão indígena como visão ateia quer dizer passar uma série de informações sobre religião para nossas crianças e tudo dentro do mesmo tamanho mesmo tempo a mesma formação mesmo tamanho que vai falar sobre cristianismo vai falar sobre a famosvisão africana ateia isso aí que me deixou preocupado quando eu falava dizia eu não estou entendendo porque nós somos 99 tem que tem que atender as minorias eu sei que tem que atender até a minha minoria mas isso me deixou preocupado então quero deixar para vocês que nós não somos contra o ensino religioso apesar que eu eu já hoje penso um pouco assim eu acho que religião tinha que ser na família na igreja dentro da família dentro da igreja mas tudo bem uma orientação mas é a forma é o conteúdo Clebinho é o conteúdo que vão passar para nossos crianças eu queria aqui deixar para vocês essa preocupação não sei se ainda ainda tem condições de fazer esse debate né a questão do conteúdo eu não sei como é que o presidente o Davi né nós vamos caminhar isso aí mas eu gostaria muito que houvesse uma discussão melhor sobre isso porque nós não tivemos eu só falo com clareza nós não tivemos oportunidade para participar dessa discussão nós ficamos alijados do processo quando eu falo nós eu falo os cristãos cristianismo ficamos alijados do processo tivemos dificuldade né nós queríamos introduzir algumas questões sobre isso mas não não foi nós fomos alijados do processo eu até na época eu coloquei um material em alguns lugares que eu gostaria de ler para vocês mostrando a minha preocupação dizendo assim eu quero compartilhar minha preocupação indignação diante de certas posições e decisões tomadas no contexto da administração pública do nosso município no caso agora com relação a instituição do ensino religioso da escola municipal de Vitória e a nossa maior inquietação está nos critérios desconhecidos que regulamenta a formação e habilitação e admitação dos professores de ensino religioso os documentos assinados pela gerente na época responsável pela formação dos servidores de mais agentes confirmam que o curso de ensino religioso está sendo implementado desde o segundo semestre naquela época a nossa maior discordância está no conteúdo do curso que no nosso entendimento deveria sofrer uma ampla discussão e que fosse ouvida as entidades civis constituídas por diferentes denominações religiosas conforme a orientação lá da lei de letriz básica para definir o ensino religioso a questão central no ensino religioso nas escolas não é concordar ou não concordar sobre a existência nas unidades mas como serão ministradas tais aulas penso que existe algumas considerações que eu julgo importantes na elaboração das leis reglamentares sobre o ensino religioso na escola pública bem como a elaboração de um projeto político pedagógico que possa incluir tal procedimento as aulas de ensino religioso não pode ser aulas de catequese ou de classe ou de catecúmenos temos que considerar que as igrejas tem seus programas de educação religiosa com finalidade as suas doutrinas portanto a prática do ensino religioso nas escolas de uma definição bem clara dos seus objetivos antes mesmo da elaboração do seu currículo então eu fui colocando aqui a minha indignação a minha preocupação com esse assunto nas escolas para nossas crianças então nós devemos ter muito cuidado como é que está sendo preparado esses agentes esses professores eu tenho dificuldade de uma criança minha não sei ainda bem que não é obrigatório é facultativo hoje aqui em Vitória mas uma criança recebesse um monte de informações de várias religiões entendeu como que assim você recebe um monte de informação você decide agora o que quer ser é mais ou menos por aí então me preocupa muito né esta o conteúdo desse programa volto a afirmar que nós não temos assim muita assim essa preocupação com o ensino religioso mas o conteúdo que eu volto a afirmar nós nós que eu falo quando eu falo é os pastores os padres né o cristianismo nós não tivemos representatividade lá né representatividade quando nós soubemos disso nós corremos lá fizemos reunião sentamos discutimos queria ver se colocava alguém nosso não tivemos não conseguimos para poder estar discutindo esse assunto com mais profundidade né porque né porque eu sou evangélico né vocês sabem disso que eu defendo a bandeira do cristianismo como cristão né por causa disso mas eu acho que eu na época até coloquei né se nós fossem num país islâmico lá lá falar do cristianismo cortava nossa cabeça né e aqui passar para nossas crianças formações diversas sobre islamismo então isso aí me deixou muito preocupado muito preocupado indignado na época o Luiz Carlos me ajudou muito a gente trabalhar essa questão então eu peço a vocês que dessa manhã nesse assunto tão importante né se aprofunde mais nisso é o conteúdo né o que que vai passar para nossas crianças como você falou de primeiro passar a oração do pai nosso o que que vai passar para nossas crianças muito obrigado Davi e uma boa reunião para vocês dando sequência vou ter oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu penso daquilo que eu tenho sonhado para esse ensino religioso gente realmente tem sido um desafio o mandato de vereador essa é uma audiência pública que eu tinha a intenção de fazer há muito tempo já no começo do mandato queria tê-la feito só que aguardei alguns questionamentos que fiz a prefeitura de Vitória para que assim não cometesse injustiça aproveito a oportunidade para manifestar a minha alegria de ter aqui presente a Denise do Conselho Municipal de Educação vou buscar junto ao cerimonial entender o que que aconteceu sabe porque é um prazer tê-la aqui acho que o debate sem a sua presença aqui seria incompleto não atingiria a efetividade que eu estou buscando acho que você a sua presença contribui sobretudo levando tudo aquilo que eu ouvi exatamente tudo para que seja discutido lá segundo momento eu queria estar reforçando algumas falas do Ismael sou evangélico tenho oportunidade aqui de defender aquilo que eu penso a minha crença os meus princípios os meus valores e dessa tribuna vários posicionamentos são proferidos mas tem formação educacional toda na iniciativa privada escolas particulares e queria destacar uma que foi o colégio salesiana mesmo evangélico optei por estudar meus pais optaram que eu estudasse no colégio católico colégio católico onde eu tinha a matéria orientação para a vida era o nosso ensino religioso lá e nunca fui afrontado nunca minha liberdade de crença foi afrontada enquanto estudava ou participava de qualquer aula da orientação para a vida porque lá a transversalidade ocorria e corria muito bem sempre fui um católico sempre fui um cristão um evangélico que me convivia bem com com a aula de na escola católica e com a aula de orientação para a vida então queria deixar claro que é possível sim ensinar religião o ensino religioso sem afrontar a liberdade de cada um mas ao mesmo tempo gera uma preocupação inegável gera uma preocupação porque quando ensinamos religiões é alguém que está ensinando religião é alguém que são as crenças com seus princípios com seus valores que vai ensinar então precisamos sim ter uma ação de fiscalização junto a secretaria de educação para que esse professor não exponha aquilo que ele pensa e sim o conteúdo de valores e de princípios e ao falar isso eu faço uma uma comparação aquilo que é ensino da filosofia muitas vezes os alunos saem questionando coisas que não tem idade para questionar fases são antecipadas e a família aquela que é responsável pela formação que deveria ser a entidade responsável pela maior formação da pessoa em termos de valores e de princípios tem vivido o tempo que as pessoas não estão tendo tempo para isso que tem que trabalhar tem que ter duas jornadas de trabalho um local de manhã um local à noite e assim ao assim acontecer nós estamos lançando para a escola grande parte da responsabilidade que nós pais deveríamos ter e o meu medo é lançar sobre a escola mais uma vez uma outra atribuição que não deveria ser dela que é a formação religiosa das pessoas instituir o ensino religioso reconhece a importância de atuar nos alunos na sua integralidade então essa iniciativa eu gostei do governo federal mas me gera essa série de questionamentos que em alguns momentos me fazem voltar atrás as ameaças que surgem em razão da sua implementação me fazem voltar atrás para saber se realmente é bom mas nesse nessa dúvida interna minha se é bom ou se não é surgiu um material em minha busca surgiu um material fantástico já aplicado no estado do Rio de Janeiro em Santa Catarina e em alguns outros municípios que é esse material da sociedade bíblica do Brasil tenho a oportunidade de ofertar a cada um dos que aqui se fazem presente pude comprar alguns exemplares para deixar esse material para que fosse levado ao estudo e queria sim deixar claro a inexistência de participação do segmento evangélico no debate acerca do de que forma seria implementado o ensino religioso dia 5 de novembro de 2009 respondendo ao requerimento de informação a secretária municipal à época Vânia Carvalho diz o seguinte a redação da resolução 7 de 2008 que é a resolução que determina de que forma o ensino religioso deve ser implementado em nosso município não contou com a participação de padres pastores ou outro líder religioso uma vez que foi um documento elaborado pelo órgão competente para tal fim o COMEV com o envolvimento de representantes das unidades escolares municipais e que teve por fim a fixação de normas relativas a organização e funcionamento do ensino fundamental na rede municipal de ensino não tendo pois finalidade precípua a questão referente ao ensino religioso está claro e assinado pelo prefeito e pela secretária à época não contou com a participação de nenhum segmento religioso então está aí a primeira afronta a nossa LDB a nossa lei federal que determinava que deveria ser fazer parte da discussão da forma com que fosse implementado o ensino religioso as entidades religiosas nada mais justo do que envolver a comunidade dessa forma tornar o debate mais democrático para que assim procedendo tivéssemos legitimidade e que assim procedendo pudéssemos afastar algumas ameaças que temos hoje cinco anos se passaram cinco anos de discussão cinco anos para que a implementação desse ensino religioso chegue a essa conclusão que temos dois colégios Juscelino Kubitschek e Eber Lousada queria inclusive passar a informação para a secretaria que liguei para o gabinete da secretária no final da semana passada mais uma vez perguntando sobre quais colégios tinham aula de ensino religioso para que eu pudesse antes de aqui estar assistir a uma aula presencial a informação que tive é que não tinha em nenhum colégio do nosso município aula de ensino religioso tenho a informação meu chefe de gabinete está ao fundo ele pode falar o nome da servidora que deu essa informação porque de cabeça aqui eu não tenho então me parece e queria compartilhar com cada um dos que aqui se fazem presente que fomos não ocorreu de forma democrática o debate não ocorreu porque está testado e provado aqui e gera preocupação essa questão de que forma acontecer um ensino religioso democrático não só pela participação dos evangélicos num debate mas sim na proporcionalidade do conteúdo programático a gente verifica que os cristãos são realmente a maioria da população e ninguém aqui creio eu defende a intolerância religiosa ou qualquer outro tipo de intolerância e isso precisamos é uma oportunidade de debatermos isso sim na aula de ensino religioso já que ele é obrigatório mas ao mesmo tempo reconhecermos o papel o tamanho de cada denominação de cada denominação na nossa no nosso dia a dia e constatar que os cristãos são a grande maioria ao meu ver e me perdoem aqueles que assim não entenderem deveria permitir um maior cuidado no tempo de ensino da cosmovisão judaico e cristã deixando bem claro focado no cristão mesmo a quem a maioria da população é a confissão dela porque a aula o detalhamento da carga horária que foi feita aos professores no curso de formação que hoje está suspenso fala o seguinte cosmovisão oriental 14 horas aulas foram lecionadas para eles cosmovisão judaica cristã 14 horas aulas cosmovisão africana 14 horas aulas cosmovisão indígena 7 cosmovisão ateia 7 então verifique-se que de pronto também cai a argumentação de que todas as religiões tem o mesmo tempo 3 tem 14 horas 2 tem a metade do tempo 7 horas então não tem a mesma acho também que não tem que ter mas quero manifestar a esperança que tenho na gestão do prefeito Luciano Rezende a nova gerência que foi criada gerência de currículo e formação nos cria uma oportunidade única de reformularmos tudo envolvendo todos os segmentos da nossa sociedade pais alunos professores entidades religiosas poder legislativo municipal e essa oportunidade que é criada através da nova gestão e da criação da gerência de currículo e formação melhorando assim a comunicação para que o ensino religioso aconteça de forma a não ferir a laicidade do nosso estado que precisa ser reafirmada aqui para que aconteça não de forma proselitista nem na forma de catequese como foi falado e sim no seu sentido pleno existe alguns temas que são comuns a todas as religiões todas as religiões e eu pude falar aqui das religiões que acredito em um só Deus elas defendem alguns valores que são comuns a todas elas amor e esse material destaca muito bem esse material da sociedade bíblica destaca muito bem por isso eu vou fazer a entrega a cada um de vocês logo no primeiro capítulo fala sobre família entidade tão ameaçada nos dias de hoje a religião tem um conceito de família aí eu começo a me perguntar se vai ser ensinado esse conceito de família lá que é um desejo meu já que existe já que ele é obrigatório porque independente da religião alguns os conceitos de família não mudam reconhecimento da autoridade ensinar as nossas crianças a ter respeito as autoridades instituídas seja elas autoridades religiosas autoridades civis as lideranças políticas a autoridade do pai da mãe tão ameaçada nos dias de hoje porque as pessoas as crianças passaram a não respeitar esse material da sociedade bíblica permite uma discussão em sala de aula sobre solidariedade as crianças estão se fechando nos seus mundos seja para jogar o videogame seja para pensar tão somente naquilo que ela pode buscar em nossa sociedade competitiva naquilo que ela pode galgar e que importa que ela suba mesmo que para isso precise pisar na cabeça conversa de outras pessoas porque o capitalismo é selvagem porque as pessoas precisam chegar logo ao seu destino conversa um pouquinho sobre amizade conversa também sobre respeito ao patrimônio meio ambiente drogas e futuro tive a oportunidade de ler esse material um material que pode ser adotado como já foi adotado em outros lugares creio que a aceitação seria excelente um material que pode fazer parte para transversalidade das outras matérias as outras aulas aulas de cidadania encaixa perfeitamente então assim quero dizer que as pessoas vão encontrar neste vereador uma voz para uma voz que se levanta para apresentar questionamentos que são meus e são de outras pessoas também não trago aqui à tribuna aquilo somente que eu penso mas aquilo que uma comunidade pensa aquilo que várias pessoas pensam e manifestar acima de tudo essa preocupação para que tenhamos já que ele existe reitero nas mídias sociais várias pessoas passaram a questionar uma atuação proselitista deste vereador querendo impor o ensino religioso não de forma alguma de forma alguma diante das ameaças eu começo a questionar inclusive um questionamento fora de tempo já que o debate e fora de local já que o debate em Brasília e que já ocorreu sobre a existência do ensino religioso mas vencendo este questionamento eu quero responder a cada das pessoas que questionaram não quero atuar de forma proselitista não quero impor nada a ninguém não quero impor religião denominação crença a ninguém eu só estou manifestando minha preocupação e isso ocorre em várias áreas da gestão municipal meio ambiente segurança educação transporte vocês podem através do site da câmara e o meu site particular verificar que minha atuação abrange várias áreas mas especificamente sobre ensino religioso a área da educação tenho outros temas que vou ter oportunidade de discutir já discutir com a secretária a evasão escolar que é algo que tem que ser diminuído se possível for extirpado em pleno ano de 2013 temos ainda pessoas analfabetas isso é inaceitável e não estamos falando somente de pessoas analfabetas em regiões mais carentes na praia do canto tem 60 a 70 pessoas analfabetas de acordo com o censo de dois é último censo realizado e não estou falando de pessoas que trabalham na praia do canto que nos remeteria a pensar que é alguma ajudante de alguém alguma secretária do lar de alguém não não estamos falando dessa pessoa não é nenhuma auxiliar de nada são pessoas que residem de acordo com o centro e esse mesmo cenário se aplica praia do canto ilha do boi ilha do frade mata da praia a existência de pessoas o desafio foi lançado pela secretaria de educação estou querendo dar a minha contribuição lançamos o projeto de e queria dividir esse sonho com vocês que a comunidade nova palestina seja a primeira comunidade a ter zero pessoas nenhuma pessoa analfabeta nenhuma analfabeta é um desafio que são 363 pessoas lá hoje lançamos esse desafio estamos correndo atrás desse desafio então minha atuação vai além dessa temática mas inclui essa temática que é o ensino religioso então desta forma encerro minha palavra vejo aqui a presença do vereador Anderson Marinho e do apóstolo Ozenir que eu gostaria de franquear a palavra logo em seguida vou abrir vou franquear a palavra ao plenário para que as pessoas possam se inscrever com o Wilbert dê o seu nome para o Wilbert se você quiser ter uma palavra apresentar um questionamento só vou orientar que isso ocorra de forma rápida para que vocês tenham a oportunidade de falar e de que consigamos ter as nossas perguntas respondidas seja pela secretaria seja por este vereador seja por qualquer outro representante da mesa desta forma enquanto volto ao meu lugar queria dar a palavra devolver a palavra para Denise presidente do Comev Oi vereador peço licença porque aí eu tive acesso a uma leitura rápida e também pós a sua fala de tentar fazer um apontamento para corrigir até o papel do Comev e no seu material e na sua fala fez referência ao documento que há até então secretária Vânia respondeu argumentando sobre a resolução 07 de 2008 emitida pelo conselho quando aponta lá a não o não foco do ensino religioso é não foco em todas as disciplinas aquela resolução destina-se a regulamentar a instituir o ensino fundamental no município a partir daí outros desdobramentos são inevitáveis hoje atual gestão acumulando já uma discussão dentro da Secretaria Municipal de Educação está organizando ou dando continuidade a revisão das diretrizes curriculares do município na qualidade de professora eu fiz parte de vários encontros e estamos agora em parceria obviamente o conselho nessa reorganização nessa releitura nessa reescrita das diretrizes nos municípios então obviamente o ensino religioso como educação ambiental que também está aí a vias de fato se tornar lei no município serão matérias a serem trabalhadas então gostaria de fazer esse registro e também chamar atenção hoje aqui na casa está tramitando a alteração de lei o projeto de lei do vereador Luísa Manuel sobre a composição do conselho e a composição da câmara poderia talvez ver a possibilidade que seria extremamente oportuno a composição fazer parte do conselho municipal de educação essas entidades essas representações religiosas que realmente hoje não temos temos representações da sociedade a nível de pais estudantes os professores os diretores o CPV Simpro Cinep Conselho Tutelar enfim mas das entidades religiosas não mas nós temos no município Coneres que está atuante sim no debate no diálogo na construção de efetivar realmente essa 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 lei né e ao conselho vou reafirmar o trabalho que estamos lá em andamento de normatizar a oferta do ensino religioso no município então gostaria de deixar registrado até para assim não causar dúvida no entendimento o Coneres fala um pouco do Coneres Conselho do Ensino Religioso no Estado de Espírito Santo né então assim tem as representações ele é composto né com essas representações religiosas dentro do Estado e por sua vez também contemplado os municípios os debates e as construções dos materiais do Comeve eles são sim debatidos construídos por vários olhares porque o conselho volta a dizer ele é composto por 19 representações então é há uma uma um olhar da sociedade talvez não amplo né porque sempre há espaço para mais um mas assim garante uma diversidade de olhares de opiniões e de concepções né a matéria ensino religioso ela é provocativa sim né e a partir de que concepção a gente tem teórica para poder estar conduzindo o diálogo corre o risco da gente ter ter falas do senso comum e aí complica o nosso município o nosso atendimento que a gente tem que ter esse cuidado teórico metodológico sim mas conceitual também então obrigada pela intervenção desta forma gostaria de perguntar se o apóstolo lauro presidente da associação de pastores de vitória quer fazer uso pastor lauro apóstolo zenir quer fazer uso da palavra por favor pode se fazer valer da tribuna desta casa bom dia eu quero cumprimentar a todos que estão na mesa e a todos os demais que estão aqui representando as suas entidades eu creio que qualquer coisa que falar aqui seria redundante depois da palavra do vereador davi e faço dele as nossas palavras na associação de pastores e gostaria só de ter uma ver se eu entendi bem a palavra da senhora em relação a a instituição que prepara o conselho haveria espaço para a associação de pastores evangélicos de vitória pode responder acho que o debate fica interessante se a gente nesse exato momento como convidado sem dúvida nenhuma toda a sociedade organizada ou não as plenárias do conselho ela é aberta agora como composição mesmo deste órgão colegiado aí é nível de lei e aí o que eu apontei é que existe na cama tramitando um projeto de lei de alteração mas existe o interesse da casa em compor o comér via câmara pela câmara então seria oportunidade talvez de ampliar foi só essa a fala entendi porque nós não fomos convocados ou convidados na época a fazer nenhum tipo de ajuda ao material que foi elaborado e como já foi dito não preciso trabalhar muito mais nisso mas não sei se caberia aqui uma palavra a respeito de revisão desse material caberia isso se se couber eu faço uma proposta de que nós venhamos a a revisar esse material com a participação da de entidades que não participaram como evangélicos só entender que tipo de material porque hoje o comeve está construindo um estudo e que vai culminar né num parecer e numa resolução para normatizar a oferta do ensino religioso porque isso não está ainda regulamentado no município tem a lei federal mas cada sistema no seu âmbito ele tem que estar normatizando isso então o papel do comeve hoje é normatizar a oferta do ensino religioso na rede a partir daí claro com o comitante com a secretaria municipal de educação estamos em debate com as diretrizes curriculares que também tem que haver uma participação das unidades de ensino né na relação dos professores na relação dos demais atores então assim que material que você está fazendo referência para poder eu afirmar se é possível ou não eu estou me referindo ao conteúdo que tem sido debatido aqui o conteúdo de ensino religioso ensino religioso sim bom volta a falar no comeve as portas estão abertas né não oficialmente só via lei alteração de lei mas óbvio que o debate ele está aberto e quanto mais pessoas poderem contribuir obviamente eu gostaria de deixar depois particularmente o nosso contato para que a associação de pastores de vitória viesse a ser convidada para poder fazer parte acompanhar isso aí mais de perto ok eu que agradeço então tá bom é somente essa questão obrigado gostaria de pedir ao Hilbert que fosse até levasse o microfone sem fio até a professora Fabiola deixa eu apoiar meu material aqui bom dia bom dia a todos primeiro primeiro dizer né vereador da importância desse tema do ensino religioso e eu não poderia me furtar de falar nessa manhã principalmente por ser eu sou professora da área de ciências sociais trabalho na secretaria de educação sou professora efetiva da secretaria de educação há sete anos e acompanho esse esse processo né que o professor truma é narrou né e eu preciso prestar alguns esclarecimentos em relação ao que o senhor leu e preciso também fazer algumas provocações né e os esclarecimentos é o seguinte o ofício que o senhor leu né da da ex-secretária data de 2009 e o que ela encaminhou na época foi o o projeto básico dos cursos de ensino religioso que foi a primeira versão do curso então nós tivemos esse curso em 2009 2010 em 2011 ele foi reformulado 2012 ele foi reformulado e chegou né a última versão com uma carga horária de 200 horas onde o profissional saia com uma formação após a apresentação de um trabalho de conclusão de curso né então era quase uma especialização e eu tive na época a oportunidade de fazer a avaliação dos trabalhos de conclusão de curso desses professores e todos os trabalhos todos sem exceção né e aí tem o número dos dos participantes do último curso que eu não vou me recordar agora de cabeça mas todos os trabalhos sem exceção as temáticas e eram projetos de intervenção na escola né desses professores todas as temáticas perpassavam pelos valores humanos por quê? porque a grade curricular do curso de formação apesar de trazer as cosmos visões né trazia sempre na perspectiva como Truman já disse do ser humano como eixo e do respeito ao outro como eixo norteador né então isso estava lá presente o tempo inteiro e durante o curso os professores eles eram preparados para como dialogar com os alunos do ensino fundamental com aquelas temáticas por quê? o preconceito é o quê? é a concepção que eu tenho de algo que eu não conheço eu só tenho como desconstruir o preconceito à medida em que eu conheço não venham me dizer que eu não tenho preconceito em relação ao espírita sem conhecer o que é a doutrina espírita por favor né eu preciso conhecer se eu conheço eu não estou dizendo que conhecer significa me tornar espírita eu sou cristã sou evangélica né mas eu conheço eu sei qual é a base eu não sou islâmica mas eu conheço o Alcorão e fui lendo o Alcorão para ver onde é que estava escrito né que o Deus dos islâmicos dos muçulmanos diziam que era para pregar bomba no corpo e sair matando inocente não encontrei só se tem uma versão escondida do Alcorão que eu não conheça né mas eu preciso conhecer eu não posso julgar o todo pela parte o que estraga é o humano e nós humanos falhamos muito com o preconceito e aí eu não posso esquecer que o nosso estado é laico e aí eu preciso discutir qual é o sentido da laicidade e discutindo o sentido da laicidade vereador mesmo que eu não tenha um número correto de quantos por cento da população de Vitória é cristã mas se eu fizesse parte do um por cento que fosse ateia ou do um por cento que fosse muçulmana ao entrar nessa casa e ver a cruz com Jesus pregado e a bíblia isso me afetaria porque aqui estão representados foram eleitos e eu como se fosse muçulmana ou se fosse ateia teria o mesmo direito civil de votar então o que que é laicidade eu não sou contra ao ensino religioso o que o senhor falou ali belíssimamente sobre o que aprendeu lá no colégio salesiano eu trabalhei muito tempo com filosofia para criança então eu acho que a nomenclatura pode confundir um pouco a cabeça da gente mas no sentido o que tem por trás aí a gente precisa conhecer e a professora Denise falou sobre isso sobre conhecer para não fazermos um discurso raso do senso comum é conhecer o que tem por trás de cada módulo desse de curso de formação para que a secretaria de educação não seja vista de forma alguma como irresponsável como sem compromisso com esse estado que é laico e com a educação de qualidade e com respeito ao humano que é desde a gestão COSE até essa gestão por que que eu digo isso e afirmo isso porque nós temos um quadro de maioria de efetivos na rede municipal de educação de vitória de profissionais que defendem apostam e fazem uma educação de qualidade e de respeito então o nosso princípio é esse é do respeito com relação a não representatividade a professora Denise já falou em relação ao CONERES e aí a gente está entendendo que um conselho de ensino religioso do Espírito Santo ele tem representação lá e nós fizemos inclusive o documento orientador que foi encaminhado ao COMEV teve participação através de uma portaria 040 eu acho que não lembro o truma tem aí o número da portaria com a designação e nós fizemos várias reuniões com o CONERES desde 2008 com representação de pastores de pessoas da irmã Rita que é da igreja católica lá do Agostiniano do pessoal da Umbanda dos afrodescendentes e aí eu pergunto e para essa sessão para essa audiência onde é que são os representantes da religião afrodescendente onde é que são os representantes dos muçulmanos que nós temos em Vitória dos ateus onde estão porque eles também deveriam estar aqui foram convidados para estar aqui para que a gente faça de fato uma discussão que não seja proselitista embora eu volto a afirmar essa é uma discussão que eu faço sou professora e eu tenho consciência de que na minha sala de aula eu não posso como profissional eu posso sentir até o desejo mas enquanto profissional eu tenho que esquecer que eu sou evangélica e tenho que ir lá dizer para ele qual é a base científica daquilo ali para que meu aluno consiga entender o que é o espiritismo o que é o ateísmo o que é o islamismo e a partir daí ele conseguir respeitar o colega porque o senhor é um homem informado e deve ter visto nos jornais quase casos de bullying que tem sido noticiado quase que diariamente nos jornais e muitos deles por conta da opção religiosa da pessoa nós tivemos um caso de uma menina numa escola nossa que durante a páscoa ela é espírita e ela foi excluída da comemoração por conta disso e aí a menina estava sofrendo bullying então isso é importante justamente pelo fato de ela ser espírita tá bom posso só contra-argumentar algumas coisas primeiro dizer que as nossas falas só mais minutinhos por favor que eu esqueci de falar sobre o material que aí assim só para fechar mesmo para encerrar me perdoe mas quando eu trago material estudando com a bíblia eu desconsidero a laicidade quando eu trago material estudando com a bíblia um casal de garotos brancos eu desconsidero a diversidade cultural do brasil ok em parte então a nossa fala se vai no mesmo sentido acho que a presença da prefeitura atesta a vontade de dialogar ok segundo lugar audiência pública eu pude com aquilo que eu tenho acesso torná-la pública inclusive lamento a presença do coneres aqui foram convidados a irmã rita foi convidada ela sabe a participação do coneres inclusive tive o trabalho de ligar para fazer uma pesquisa parcial acerca da representatividade do coneres no meio evangélico parcial liguei a convenção batista coneres não representa nunca foi dado nenhuma outorga de poderes procuração para representar a convenção batista fiz o mesmo teste com as assembleias de deus as sete convenções também não com a igreja adventista também não com a igreja presbiteriana também não me perdoe mas eu não sei quem o coneres representa porque a conversa que foi tida com o arcebispo é que nem a igreja católica ele os representa a pesquisa que fiz deixa claro que o coneres representa a presbiteriana unida foi a única que eu consegui achar a presbiteriana unida não a presbiteriana a presbiteriana unida declarou que eles os representam então tenho aí a minha crítica a forma com que a representatividade do coneres outra coisa falar sobre laico estado laico uma diferença que precisa ser feita é o seguinte entre laico e laicidade nosso estado é laico e a existência na nossa cédula notas de dinheiro de Deus seja louvado não fere o estado laico a existência do crucifixo não fere o estado laico porque estado laicista é aquele estado que não tem nenhuma religião nosso estado tem religiões tanto é que tem ensino religioso a existência do estado o estado ser laico não impede qualquer confissão não impede o reconhecimento do papel social das igrejas não impede como muitos entendem que o estado não possa promover um copatrocínio a um evento não impede nenhuma ação em parceria com nenhuma entidade até porque até aqui não nos impediu a existência de inúmeros feriados feriados religiosos cristãos sim cristãos também os humanos só que isso não retira isso não retira o estado a característica de o estado ser laico porque estado laico é uma coisa estado laicista é outra nosso estado não é como o Vaticano que tem uma religião que todos estão compelidos a seguir aquela religião ah nosso estado esse não é nosso estado não tem essa característica mas nosso estado é laico no seu sentido de permitir a existência de religiões garantir a respeitar os usos e costumes das religiões tanto é que se verifica que o vestibular não cai em dia de sábado justamente em razão desse respeito então a gente tem diversos casos que permeiam usos e costumes práticas crenças e que isso na minha opinião naquela consulta que eu fiz ao entendimento jurisprudencial não fere de forma alguma a laicidade do estado nosso estado não é laicista nosso estado é laico queria falar também sobre a questão que fiz a proposta que fiz a minha proposta é um pouco diferente se me entenderam desta forma quero fazer correção eu quero indicar uma bibliografia algo que está em vigor em uso e está sendo bem aceito quero apresentar para prefeitura de vitória conselhos demais pessoas que se farem presente um material que tem sido bem aceito e que é bom e que respeita acho que tem coisas que pode se mudar é lógico também questiono essa existência de duas pessoas brancas também questiono mas acho que a gente precisa começar ultrapassar aquilo que no primeiro momento não é o foco maior da questão o foco maior que hoje existe que hoje existe com professores que foram qualificados através de curso e que ao apresentarem religiões às pessoas podem apresentar de formas de formas diferentes e nessa apresentação e nisso a nossa fala se soma em termos de respeito só que infelizmente às vezes eu apresento uma pessoa de um jeito eu apresento algo de um jeito eu apresento algo de outro jeito e essa forma de apresentação é indutiva é indutiva e pode causar uma confusão na cabeça de nossas crianças precisamos lembrar que são crianças e que são crianças são influenciáveis e se são influenciáveis sobretudo como disse em período de que a família está tão ausente do dia a dia de nossas crianças elas passam a ser influenciáveis de forma mais fácil então terei oportunidade de dialogar mais a presença de vocês demonstra que queremos dialogar e a existência de hoje não é para impor nada hoje foi um convite para que possamos ouvir e para que não ficasse algo só que o Davi ouvisse eu abri como audiência pública eu abri como audiência pública eu já estive por duas vezes na secretaria de educação fazendo perguntas e não obtive resposta com a nova secretária eu fui a secretária em razão de relacionamento institucional eu evito me relacionar direto com a pessoa enquanto vereador eu fui a secretária de educação esbocei exatamente todas essas perguntas que aqui faço não obtive resposta para nenhuma delas a não ser a resposta errada que tive que é que não temos oferta de ensino religioso em nosso município no ano de 2013 e fui surpreendido fiquei aqui incomodado em saber que tem oferta que eu não pude assistir essa aula se é que eu poderia acredito que sim então não sei se te respondi na totalidade respondeu sim no entanto acho que é uma questão com todo respeito mas é uma questão conceitual em relação não acredito que a gente consiga discutir o ensino religioso sem discutir a questão da laicidade e eu penso a partir de estudos eu sou uma estudiosa não estou falando a partir do eu acho mas a partir de pesquisas que seria pertinente sim se tivesse um Alcorão tivesse uma fotinha do Maomé se na cédula além do Deus seja louvado que Alá seja louvado aí sim se os feriados para além dos feriados católicos nós tivéssemos outros feriados que respeitassem outras religiões aí a gente nem ia trabalhar é verdade né vereador mas assim eu agradeço muito e gostaria de agradecer de coração a oportunidade da fala do diálogo porque eu estive né numa audiência pública na Assembleia Legislativa onde eu fiquei duas horas ouvindo e não pude falar né então eu agradeço isso fala do diálogo da importância do diálogo que é falar e ouvir então muito obrigada dando sequência dando sequência eu queria passar para Débora enquanto isso falar sobre eu queria só fazer uma pequena abordagem sobre essa questão de bullying porque em razão da minha formação que meu pai que se faz presente me orientou em toda a minha vida eu nunca participei por exemplo de festa junina eu sempre fui penalizado com uma prova porque já que na aula de educação artística de educação física eu não queria participar da festa junina eu tinha que me submeter a uma prova escrita eu era sempre o único que topava a prova eu topava me submeter a uma prova em razão aquilo que eu acredito mas eu reconheço que sempre me foi ofertada essa possibilidade embora mais árduo mas me foi ofertada essa possibilidade e assim era o jeito que eu fui vivendo e fui crescendo e fui ultrapassando qualquer diferença que eu tinha para os demais alunos da minha sala então com a palavra a Débora não sei se é professora também professora Débora também bom dia obrigada pela oportunidade obrigada por estar aqui também embora eu também não tenha sido convidada eu vou dizer de que lugar que eu falo atualmente eu sou professora sempre fui professora desde a minha formação inicial sou professora da rede municipal de Vitória há mais de 10 anos sou professora da área da educação especial sou mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo professora do curso de pedagogia da FAVI e atualmente eu atuo na Secretaria Municipal de Direitos Humanos como coordenadora de políticas públicas para a diversidade sexual e lá na CENCID também conforme lá no COMEV nós não recebemos o convite tomamos conhecimento por outras vias e achamos importantíssimo nos fazer presentes aqui nesse debate o secretário Marcelo Nolasco recebeu o convite sim mas lá na nossa coordenação o secretário da qual a senhora faz parte estaremos verificando então ok bom tem algumas questões importantes que me inquietaram durante as falas as apresentações as defesas que foram feitas né mas eu vou sintetizar a minha fala até para dar oportunidade a outros colegas porque eu fui contemplada em muitos quesitos na fala da Fabiola que defendeu algumas questões importantes também que eu estaria fazendo a defesa aqui mas eu também gostaria de pontuar inicialmente sobre a questão do material e lá e aqui no material algumas questões a Fabiola já colocou mas no capítulo primeiro ele vem fazendo trazendo um debate sobre a família esse capítulo ele me preocupa muito por quê? porque esta família não representa a maioria das famílias dos alunos que frequentam as nossas unidades de ensino é uma família de classe média alta uma família branca é uma família italiana e é uma os valores que vão sendo passados aqui falam de um único modelo de família nas nossas escolas só para a gente acompanhar só para acompanhar queria que o pessoal da minha assessoria distribuísse o material para que todos pudessem acompanhar todos tem? já tem página 8 não é isso? sim a partir da página 7 ok vamos lá bom e aí tem várias questões que a gente precisa olhar com cuidado sobre essas famílias inclusive como eu trabalho com políticas para a diversidade sexual existem famílias nas nossas escolas que não atendem ao padrão de família que é cristã e por aí afora é heterossexual inclusive nós temos outras representações eu falo isso não a partir dos meus valores enquanto profissional mas eu falo isso a partir do que está explícito e implícito ali na constituição que diz que todos somos iguais perante a lei então eu falo a partir de cidadania de respeito a todos e essas crianças que vêm de outras representações de outros arranjos familiares elas não se veem representadas nesses valores que são passados nesse capítulo isso é uma defesa que eu queria fazer eu tive acesso a esse material agora fiz uma leitura rápida ali gerada sobre o capítulo até porque eu tenho essa facilidade e identifiquei esses pontos existem certamente outros talvez em outros espaços esse material tenha sido importante e aceito porque existem escolas que seguem modelos diferentes das nossas escolas municipais a população que está representada na nossa escola municipal não é a maioria desta representação que está neste material outro ponto que eu queria tocar seria a fala da Neia quando me preocupa Neia quando você traz a sua fala pontuada no ensino religioso como um princípio para acalmar as pessoas e que se utilize por exemplo de dispositivos como orações para acalmar alunos para acalmar professores e aí me preocupa isso por quê? porque como a gente parte não da defesa de determinados princípios religiosos mas do conhecimento de todas as religiões e a escola ela trabalha com conhecimento científico e o dever da escola é difundir todos os saberes científicos e da cultura e dialogar sobre isso mas não fazer a defesa de determinados dogmas dentro da escola não é trazer a religião para a escola então me preocupo porque essa já é uma prática recorrente muitas vezes eu sou professora de educação especial também e eu já vi muitas situações dentro de escola onde determinados professores olhavam para alunos com deficiência intelectual e achavam que eram possuídos pelo demônio e precisavam fazer orações para esses alunos alunos com déficit de atenção e hiperatividade e que são bastante agitados fazem uso inclusive de medicações eu já vi professores fazendo oração do pai nosso dentro da sala de aula para acalmar aquele aluno então eu fico me perguntando que dispositivos são esses nós trabalhamos com outros mecanismos nós somos educadores a nossa prática ela se centra em outras atividades em outras atividades e outras práticas então a gente precisa repensar sobre essas questões muito me preocupa isso bom então eu acho que era isso eu teria outras coisas para falar mas eu sei que outros colegas também vão estar falando eu não quero então tirar oportunidade de outros colegas obrigada só fazendo um registro que na capa realmente tem duas pessoas branquinhas passando a capa no capítulo segundo página 11 vocês vão verificar que tem um jovem negro falando e tem do lado dele o lado direito dele uma pessoa com o olhinho puxadinho logo no quinto capítulo 5 página 23 estou pegando alguns capítulos aleatórios tem um negro dois negros uma loira e um branquinho capítulo 6 acerca do meio ambiente um jovenzinho com seu olhinho puxadinho apesar de achar que isso é distante daquilo que eu propus debater mas sobretudo no capítulo que fala sobre as drogas é um branquinho que está usando droga então hora nenhuma se preocupou com aquilo que as pessoas acho que é um cuidado que vai ser levado certamente a sociedade bíblica o representante da sociedade bíblica vai levar esse material à frente para adaptá-lo para melhorar se assim entenderem dando sequência o senhor Nelson professor eu não estou conseguindo esclarecendo essa audiência pública todos os meios de comunicações foram usados internet redes sociais envio de ofícios às secretarias comunicação ao gabinete do prefeito para que ele assim também fizesse a todas as secretarias então fica crítica a minha assessoria para que possamos ainda mais torná-la pública no seu sentido mais amplo já que eu encontro resistência acerca desse sentido desta forma o senhor professor também professor Nelson bom senhoras e senhores bom dia eu acho uma felicidade que a educação seja mais um motivo de encontro e discussão nessa casa creio que até faço a provocação para que ela se estenda para outras áreas da educação como por exemplo financiamento salário etc essas questões são fundamentais para o bom desempenho da educação na nossa rede no nosso estado no nosso país e essa educação como bem falou as professoras que me antecederam é uma educação universal ela é laica a nossa constituição garante isso o próprio vereador Davi Ismael também nos coloca isso e aí nessa questão nós temos a questão da igualdade e essa questão da igualdade significa cada brasileiro nas suas orientações pessoais será tratado de forma igual sem menção quanto a números isso não pode existir por que? até pensando racionalmente nós não estamos estudando para o banco da escola ou para os limites da sala de aula nós estamos ensinando e estamos aprendendo para a convivência em sociedade que é tremendamente plural tá e aí adentrando ao material nós estamos falando de uma visão judaico-cristã ponto esse material trata dessa visão é essa linha de visão agora vamos pensar numa linha que é o que o pensador francês Foucault nos coloca que não existe uma realidade existem realidades então a realidade religiosa ela interfere em todas as demais assim como todas as demais interferem nelas então nós temos que educar para uma sociedade absolutamente plural nas suas mais variadas concepções dando só um pequeno exemplo qual é a diversidade religiosa que existe dentro de uma família nós temos membros com alguma com uma família com uma religião membros com outras religiões você vai encontrar no seu ambiente de escola algumas pessoas com algumas religiões outras pessoas com outras religiões e aí fora dali também nós temos que educar para uma diversidade tremendamente ampla e aí a questão do maior número ou menor número de horas a aula isso não justifica a igualdade como bem falou o professor Truman e a professora Fabiola os cursos que foram feitos pela prefeitura e eu sou egresso de um deles estão sendo bem revistos cosmovisão visão de mundo isso significa como é que cada maneira de ver o mundo se pronuncia e aí nós precisamos para evitar a questão do pré conceito ou uma pré ideia está colocando realmente o que é cada um e aí a questão do ensino científico se faz presente justamente para tentar garantir uma igualdade de condição que foi garantida desde a constituição de 1891 que foi justamente quando todas as demais religiões que não fossem a oficial do Brasil Império puderam ser contempladas na sua liberdade até mesmo de execução e para colocar de uma maneira mais ampla a questão da civilidade nós somos membros de um país nós somos civis nós temos que educar no sentido de qual é a participação igualitária de todas as pessoas dentro de um corpo de governo do nosso país seja ele uma criança de 6 anos de idade seja ele um adulto de 66 anos de idade ou mais velho então essa questão da participação civil é algo que a educação seja capixaba gaúcha amazonense precisa porque é princípio fundamental da constituição então nós temos que educar para isso temos algumas questões algumas legislações que nós temos que obedecer a LDB bem falou lá o vereador nós temos os planos nacionais municipais estaduais que nós temos que nos estar nos adequando também então eu creio que é realmente uma discussão tremendamente ampla é uma discussão tremendamente profícua que dá margem a bastante debate me faz muita tristeza não está vendo aqui nenhuma representação das religiões de origem africana que são bastante presentes e lembrando que a partir desse enfoque todas as demais questões que nós temos que tratar com relação a valores o que é valores uma mulher islâmica tem os mesmos valores de uma mulher cristã tem os mesmos valores de uma mulher que segue alguma religião de origem indígena ou seja esses valores eles interferem uns nos outros e nós temos que começar a ver isso com bastante cuidado porque são ideias são ideias de fundo religioso que foram originadas às vezes até perto da pré-história aí eu falo de cadeira por enquanto professor de história e aí eu creio que essa casa pode se unir a outras casas a outras instituições que com origem é baseada nas suas discussões étnicas nas suas religiões nas suas discussões de gênero nas suas discussões de orientação sexual vamos dizer para algumas religiões você está sujeito a salvação para outras você está direito a datação e aí e outras questões também nós temos que fazer um debate muito pleno mas vamos garantir a questão da civilidade nós somos civis e nós temos que nos educar neste sentido muito obrigado com direito a fala senhora Rosirene do COMEV faço a mesma pergunta se também é professora é professora bom dia senhoras e senhores eu estou aqui como representante uma das representantes da comissão de legislação e normas que funciona dentro do conselho municipal de educação e que tem em uma de suas pautas a questão do ensino religioso também sou professora da rede pública municipal de Vitória desde 1991 trabalho com alfabetização e com alfabetização de adulto trabalhei até o ano passado senhores que maravilha o foco desse dessa casa até um tempo atrás a gente via vim aqui participar e percebia que as discussões elas não davam conta da grandeza da tarefa que é posta pela constituição federal o poder legislativo no país em âmbito estadual e municipal nós temos de parar de discutir aqui nessa casa leis que resolvem o beco tal a área tal e passar a discutir aquilo que é temática para garantir a dignidade das famílias brasileiras quaisquer que sejam os formatos que elas adotem do cidadão de Vitória e que traz ressonância para outros municípios para o estado e para a nação que saia para extrapolar o próprio Brasil então a primeira coisa que eu quero fazer é parabenizar a casa pela iniciativa do tipo de discussão que está se fazendo aqui essa casa tem que começar a pensar grande e é nesse sentido que eu quero falar do pensar grande por que que existe a constituição federal tenho certeza que tem gente mais tarimbada aqui para entender a dimensão do que é uma constituição federal antes era o poder do rei depois da constituição federal o poder da nação é uma tentativa por que os seres humanos são falíveis somos seres em construção cometemos erros corrigimos erros repetimos erros avançamos recuamos agora nesse momento aqui nessa casa dada essa discussão a gente não pode perder de vista que nós não podemos incorrer em erros passados de eleger vertentes religiosos com poder de expressão na sociedade brasileira porque a nossa constituição ela já deixou de ser só a constituição que garante estado de direito ela já avançou para estado de direito democrático e isso não é pouca coisa estado de direito democrático quer dizer que hoje se um vereador ele for eleito mesmo que ele seja eleito para um segmento tal a partir do momento que ele assume a função de legislador ele passa a legislar para o seu município e aí legislar para o município é pensar na diversidade da realidade que esse município traz porque quando a gente fala do pensar também tem a dimensão do pensar que fica só no plano discursivo abstrato isso não diz respeito a vida concreta do ser humano o ser humano é linguagem é religião é trabalho é lazer o ser humano é uma totalidade a religião é algo que dá conta de uma dimensão muito importante do ser humano agora pode ser que em alguma etapa nossa de seres humanos a gente comece a achar não a questão nossa não é religião é outra mas por enquanto o nosso foco aqui é a questão da religião e é nesse ponto que eu quero entrar primeiro em algumas falas aqui para mim ficou bem marcado que nós não conhecemos a realidade da diversidade de Vitória se nós não conhecemos corremos o risco de produzir ações preconceituosas porque como bem disse a colega a gente diminui cada vez mais o preconceito a partir do momento que a gente adquire mais conhecimento e o que é adquirir mais conhecimento a constituição federal é inteligentíssima nisso porque se conhecimento fosse traduzida por poder por exemplo até hoje nós teríamos os militares no poder porque teríamos entendimento de que eles nos representariam e a sociedade brasileira sabe o que que significou ter aquela visão lá e o quanto de sangue e morte nos custou derrubar aquele tipo de valor aquele tipo de conhecimento produzido então quando eu trago essa fala para cá eu estou querendo chamar atenção é para a delicadeza da questão que nós estamos tratando aqui e da responsabilidade nossa enquanto adultos e quando eu falo da questão da responsabilidade aí eu pergunto a cada um dos presentes especialmente os legisladores até que ponto até que ponto as pessoas que tem o poder da caneta da decisão tem o entendimento o conhecimento do que que significa uma constituição de estado democrático e de direito aí a gente entra em outra discussão porque ao discutir a questão de estado nós temos uma discussão que consumiria da gente diversas audiências né nós estaríamos aqui definindo a posição do estado em relação a como implementar um direito que está lá na carta magna e aí qual é a posição do estado aí eu trago outra discussão o estado para mesmo aqui na audiência pública e principalmente nesses fóruns coletivos o que nós o máximo que nós conseguimos aqui é tentar usar a linguagem para expressar aquilo que a gente tenta operacionalizar na realidade como um padrão ideal de organização social e funcionamento e aí a gente corre um risco né de achar que se resolve essa questão puramente no campo da linguagem e em seguida traduz-se isso que era o do campo da linguagem em um dispositivo chamado lei e colocamos isso para funcionar na prática e a gente se depara com n1 mil e um entraves por que que não funcionou aí a saída mais fácil para quem não a compreendeu e não conhece a dimensão do que que é ser humano em processo de construção o que que é um dispositivo maior que regula as relações sociais na nação aí a gente começa a apontar pessoas e culpados aí a gente recua no avanço no entendimento da humanidade produzimos condições para geração de preconceito então isso é também mais para apontar a necessidade de que antes de mais nada nós precisamos ter a dimensão e aí falta um diagnóstico a secretaria de educação deixou que claro que falta né não consegue ter por que um exemplo de como é limitado esse nosso acesso à realidade nós estamos posso só te pedir um favor só pelo fluir que você conseguisse caminhar para suas considerações finais sem querer ferir muito a sua liberdade mas já ferindo mas que até então procurei deixar aberto como se inscrever só para que a gente consiga o dinamismo eu já vou concluir o meu raciocínio aí para ilustrar nós temos dados por exemplo de que se levantou no município de Vitória que 65% da população tem acesso à internet tá e aí e os 35% por que que eles não têm acesso o que que significa esses 35% não terem acesso por que que eu estou falando isso porque o que eu quero apontar e sugerir para essa audiência é não é possível fazer uma lei sem um diagnóstico real da realidade sobre a diversidade no município outra coisa como é que a gente vai fazer para garantir uma lei que atenda a diversidade religiosa na perspectiva do que foi colocado aqui que eu compactuo muito tá vereador vereador Davi essa preocupação com a questão da laicidade agora como é que a gente operacionaliza a laicidade em relação aos temas comuns que o vereador apontou é possível que a gente tenha acesso também aos demais materiais produzidos por outros segmentos de diversidade religiosa para que a gente possa ver ali o que que está expressivo e que a gente pode ver de comum né para estabelecermos parceria de tolerância religiosa em que ponto as religiões podem estabelecer relações de convívio para que a gente possa usar isso como operacionalização para garantir os valores de sobrevivência do ser humano e é é é basicamente isso e a última questão eu gostaria de sugerir vereador porque nós temos um parecer do conselho nacional de educação número 5 de 97 ele foi publicado no diário oficial da união em 17 de junho de 1997 o conselho nacional é um órgão legitimado em âmbito federal por lei então é uma instância que tem que tem reconhecimento legal para se expressar em relação a essa temática e eu gostaria de sugerir que fosse considerado também esse parecer no repensar da questão e aí eu penso que essa audiência não dá conta da temática que é preciso acontecer insistir na participação de outros segmentos para que a gente de fato na hora que fizer uma lei seja uma lei que não atrapalhe a vida do cidadão mas que venha reforçar o estado de direito democrático nessa nação a começar por Vitória queria agradecer a participação e falar um pouquinho sobre o nosso estado democrático de direito a partir do momento em que a gente assim foi declarado significa no primeiro momento reconhecer que vivemos em uma democracia na democracia todos falam mas no seu entendimento de democracia se dá na forma com que no tipo de governo no qual a vontade da maioria prevalece a minoria tem voz mas a vontade da maioria prevalece e entender de que forma isso acontece a colocar isso em prática também é muito difícil é um desafio dar voz às minorias e isso não se trata de de visão distorcida por parte do poder legislativo de atuação exclusiva para um determinado segmento não se trata de legislar para um segmento é conhecido por todos a nossa legislação com relação ao princípio da impessoalidade legislamos pelo menos essa é a minha atuação voltada para todos no caso específico do cargo que hoje do cargo eletivo que hoje eu ocupo legislo para todos os municípios de Vitória tenho ciência que minhas ações vão repercutir na vida de todos independente da sua religião no caso específico de hoje independente da sua opção sexual independente da sua composição se tem família ou se tem arranjo familiar não sei mas eu sei que minhas ações repercutem na vida de todo mundo e precisamos disso hoje temos medo de estudar o que é a democracia e quando e quando vemos determinada vontade maioria prevalecendo a gente logo tende a taxar a gente taxa de antidemocrático mas por que se a vontade da maioria prevaleceu por que que determinado assunto a gente é classificado como por exemplo no caso da opção sexual como homofóbico sendo que a gente está tão somente exercendo a democracia e nenhuma ação foi feita por este vereador nenhuma ação foi tomada por este vereador antes da audiência pública sobre ensino religioso porque eu estou esperando eu estou querendo produzir conhecimento eu estou querendo vivenciar com vocês esse trabalho de legislarmos juntos de construímos essa ideia juntos e quando eu falo nessa questão de família e estado democrático de direito significa que a gente tem diretriz normativa que é a nossa constituição a mesma que diz no seu artigo 226 parágrafo terceiro primeiro ele fala a família base da sociedade tem proteção especial caput do artigo 226 de nossa constituição parágrafo terceiro e precisamos reconhecer mais ser reconhecido mais como estado democrático de direito estado que faz as suas leis serem aplicadas para efeito de proteção do estado é reconhecido a união estável entre homem e mulher então como foi falado pela acho que foi a Débora sobre a questão dos arranjos familiares que são diferentes eu acho que existem os diversos arranjos familiares e gostei da sua precisão na classificação como arranjo familiar porque a nossa normatização já que somos um estado democrático de direito deixa claro que é homem e mulher está aqui leitura literal eu só fiz a interpretação literal eu não avancei não estou falando de direitos não estou falando de entendimento de STF ou de outra coisa eu estou lendo a nossa constituição e desta forma ainda tenho a palavra da Célia a Célia representante do Coneres é isso? é um prazer então desculpa por não tê-la convidada antes não fomos convidados não tá o pastor Edson está ali foi falado com a irmã Rita estou aqui porque um vereador mandou um e-mail falando que tinha eu vim entendeu? um outro vereador amigo seu então foi convidada porque ela é pública é algumas críticas vocês estão direcionando a falta de convite pessoal mas a audiência é pública não, eu não estou criticando não tá? não, tudo bem estou em paz eu quero dar minha fala em defesa porque em algumas falas do vereador né Ismael ele está colocando o Coneres como não atuante não tão perfeito no ensino religioso só em cima disso só em defesa né há oito anos e pouco que eu estou no Coneres eu sou evangélica né sou da Presideriana represento lá trabalho né nessa questão e depois que eu estou no Coneres eu estou sou do Conselho Municipal de Vila Velha eu represento o Coneres lá dentro do Conselho Municipal também de Educação e faço parte do Fórum da Prefeitura de Vitória em defesa né ao combate à intolerância religiosa então estou nos três segmentos né e atuando é quando nós começamos era Cieres hoje é Coneres né foi o Cieres foi construído ainda não existia ainda conselhos né eram poucos conselhos que existiam no Brasil mas nós construímos o conselho era Cieres de ensino religioso no estado depois quando passou a existir os conselhos no Brasil mudou a denominação do conselho ficou Coneres e o Coneres ele trabalha ele trabalha junto a SEDU ao governo do estado nós nesses oito anos foi construído o currículo que daria nas escolas estaduais foi construído não pelo Coneres e não pelo governo do estado e sim pelos educadores do estado os professores efetivos teve um congresso e ali foi construído o material que nós passamos depois para a prefeitura na antiga secretária na outra secretária foi construído o currículo estadual eles nos chamaram a prefeitura nos chamaram para como que seria nascer o ensino religioso dentro das escolas aí nós fomos lá e passamos também tudo que nós conversamos lá com o estado a construção que poderia ser também um congresso de professores para dali nascer porque cada município tem a sua cultura como é que seria também fabricar ou construir esse currículo então nós trabalhamos juntos sempre em reuniões com eles com a antiga secretária sempre estava lá e passamos tudo que foi feito pelo estado e eles construíram esse curso nesse curso que eu estou vendo ali eu não estou vendo a matéria a história do cristianismo mas foi passado tudo isso para eles então eles tiveram esse preparo os professores eu vi que os professores que vieram aqui falaram que foi muito bom porque nós não fomos convidados a participar do curso nós fomos convidados antes do curso então o curso estava preparando os professores para poder atuar nas escolas e eu parabenizo o vereador porque saindo daqui uma lei uma autorização talvez vai vai ser efetivo talvez esse estudo nas escolas e a questão que a nossa companheira colocou ali nossa irmã falando da talvez tratar o ensino religioso com os alunos na escola eu sou educadora também eu trabalho na escola seria um fato disciplinar né aí a outra colocou como oração não quando você trabalha o ser o aluno né o aluno o ser no seu ambiente o ser na sua família o ser no seu trabalho na sua escola a história dos sagrados ou do sagrado de cada um do cristão do judeu do islamismo né e depois tratar datas comemorativas que existem no Brasil né nós não podemos fugir delas né como é que seria esse aluno depois desse preparo então esse aluno talvez fosse um aluno que tivesse mais respeito com o outro automaticamente teria respeito com o seu professor automaticamente teria respeito com o diretor com o horário de chegada na escola então seria assim o comportamento quando você trata do ser você está preparando ele no seu ambiente que ele vai viver ali na escola né não seria um disciplinar não seria um disciplinar orando também mas ela colocou mal quando ela falou mas é um disciplinar de comportamento como é que seria o seu interior e o seu respeito quanto ao outro a religião do outro então é só a minha fala foi só de defesa nós trabalhamos o tempo todo e nós esperamos que nos convide o conselho vai aonde vocês convidarem para dar informações não de sabedoria porque quem vai construir são os educadores que vão construir isso né que é eles que vão trabalhar é só e por fim franquear a palavra Marlene representante do vereador Sérgio Marlene se encontra teve que se ausentar vamos as fases finais da nossa audiência pública eu acho que é impossível não é efetivo terminar uma audiência pública sem apresentar algumas propostas então eu gostaria de apresentar aqui três propostas depois franquear a palavra para as conclusões para as conclusões de cada um dos representantes da mesa se assim quiserem mas sempre com a limitação do nosso tempo em razão do nosso regimento proposta 1 ampliação do Comev acho que foi a solicitação só contextualizando existe uma proposta que foi vetada pelo prefeito Luciano Rezende de inclusão de um representante dessa câmara no Comev foi previamente a propositura desse projeto foi conversado salvo engano foi as informações que eu tive do vereador Luiz Emanuel do vereador Fabrício Gandini foi discutida essa ampliação do Comev a resposta foi que a ampliação na forma com que gostaríamos iria ferir a paridade então teria que ser foi a resposta eu tenho isso em documentos e iremos votar isso na tarde de hoje a derrubada do veto do prefeito com relação a nossa participação anseando também para que o Comev cada dia mais seja mais democrático seja um espaço democrático e dessa forma fica a proposta de ampliação que eu assim vou fazer na forma de projeto de lei segundo uma indicação para que seja revista as diretrizes curriculares da disciplina de ensino religioso seja estudado material apresentado não que seja adotado o material é que seja estudado o material fica a oferta de uma boa literatura acerca do tema terceiro abertura de prazo para entrega do material didático hoje aplicado em nosso município eu pude ofertar o material didático para cada um de vocês mas não recebi da prefeitura que material didático hoje é adotado nas aulas qual é esse material? é a bíblia o alcorão e todos os livros religiosos é esse o material? não, não é esse é uma literatura é uma apostila construída não tem literatura então fica aberto o prazo eu vou encaminhar isso na forma de pedido de informação para que a prefeitura encaminhe para que no segundo momento continuemos esse debate para avaliarmos o cumprimento desses pontos ou porventura outro que os demais componentes da mesa queiram apresentar então queria encaminhar a palavra a representante do Comev senhora Denise para suas considerações finais posso estipular um tempo pela primeira vez faço isso de dois minutos não tentarei fazê-lo em um ampliáveis não dois minutos ampliáveis bom primeiro agradecer não importa havia o momento foi maravilhoso e assim espero que outras matérias tanto o conselho quanto esta casa a gente possa estabelecer esse diálogo essa parceria nos debates nas construções desse processo da educação no município então muito obrigado e a participação dessa plenária de forma maravilhosa as propostas que o senhor apresentou com relação ao primeiro item de ampliação do Comev só fazer um acerto não é que a gente está solicitando embora a minha fala foi de encontro ao encontro que é possível e que seja qualquer organização muito bem-vindo quando o vereador Luiz Emanuel nos procurou a gente também não se colocou numa posição contrária muito pelo contrário as contribuições são favoráveis sim o que houve ali no momento do diálogo com o Meve com o vereador é que nós teríamos que fazer algumas consultas até para ver a legalidade da coisa então talvez tenha criado esse impasse e que hoje temos uma resposta oficial que é possível sim então assim seria interessante retomar esse diálogo e aproveitar a oportunidade de quem sabe outras entidades organizadas poder estar sendo incluída nesse momento posso corrigir a fala então estudo da possibilidade de ampliação do comércio podemos assim entender a possibilidade ela existe o estudo dos interesses para que a gente possa ir de uma vez só todas as formas organizadas no município de Vitória mas que a gente também participe desse processo que para além dessa nova composição possibilidade de composição a gente está hoje em estudo da alteração da 4746 e da 7124 para melhor conduzir os trabalhos do conselho então assim de unirmos mesmo os interesses para fazer um trabalho único e rápido para que a casa o conselho na verdade ele não se comprometa nas suas atividades no mais concordo com o que está posto no segundo item hoje o município está fazendo o trabalho mesmo de revisão das diretrizes e no caso do ensino religioso será contemplado assim como eu falei educação ambiental que está tramitando também quanto lei não entendi e aí me corrija por favor essa audiência de hoje não está em diálogo um projeto de lei está um debate do ensino religioso no município que quem vai normatizar a oferta é o conselho a forma de currículo conteúdo programático e tal é na discussão das diretrizes do município e aí assim estarmos ampliando esse diálogo para entender mesmo os interesses da sociedade no município de Vitória então assim me corrija se eu estiver equivocada para a gente poder até quem sabe um outro debate a casa tem as suas atribuições o conselho por sua vez a dele e a a SEMI no diálogo com a construção da diretriz junto aos profissionais de educação que atuam nas unidades de Vitória então mais uma vez obrigada e me coloque à disposição enquanto conselho enquanto professora da rede também para continuar essa convivência obrigado com a palavra o senhor Truman representante da municipalidade bom primeiro quero dizer que como foi dito aí agora representando a Secretaria Municipal de Ensino e pedi até desculpas que no início a secretária ela tinha pedido para eu trazer as saudações dela porque ela já tinha uma agenda com a comunidade e que não poderia deixar de fazer cumprir essa agenda e aí eu coloco umas questões no sentido de eu fiquei eu vim aqui falei do que estava acontecendo e a partir do que quais eram as fundamentações e eu sempre me direciono na minha vida em relação porque também sou professor sou professor de matemática da rede de Vitória sou professor universitário e eu sempre passo parto desse pressuposto da escuta eu gosto muito de escutar eu vim aqui coloquei como está fiz a escuta de todos da mesa da sociedade representada aqui hoje e aí alguns pontos eles vão aparecendo e aí eu fico muito feliz de escutar da sociedade também as colocações que que vêm aqui a propósito que na semana passada eu estava em Brasília no primeiro seminário nacional de políticas de direitos humanos educação ambiental e educação inclusiva e quando a gente se depara com a discussão em nível nacional que eles estão construindo as diretrizes da educação ambiental de direitos humanos e o programa de educação inclusiva que já existe desde 2005 e que ele passa por uma reformulação a partir de 2011 a estrutura já é diferenciada quando se falava de educação inclusiva tinha-se muito foco na educação especial e hoje ele é um dos oito eixos da educação da educação inclusiva a educação especial então ele alarga então ele vai falar de relações étnico-raciais indígenas quilombola diversidade sexual e outras mais que não me vem à cabeça aqui agora e aí lá a gente estava discutindo a implementação a efetivação disso na educação pública como é que vem se dando isso e aí é interessante porque quando essa proposta que você coloca o item 2 da revisão das diretrizes curriculares então isso acontece em todos os níveis federais municipais estaduais e que realmente graças a Deus que acontece porque quando a gente pensa determinadas políticas públicas em um determinado ano momento acontecem coisas que a gente precisa rediscutir revisitar e como foi dito aqui a Secretaria Municipal de Educação já está fazendo isso com todos os seus profissionais de educação uma outra questão que eu deixo aqui como sugestão é que essa representação ela seja realmente dialogada e reivindicada junto ao Coneres porque a gente foi direto a um conselho onde a gente dialogou o tempo inteiro e eu quero só fazer uma fala aqui na representação do Coneres que o Coneres participou antes e não participou depois durante a formação nós tivemos uma representante do Coneres que atuou como formadora nos módulos então ela não não foi só antes foi durante também uma outra questão que eu tenho que colocar aqui eu fico pensando essa denominação da disciplina uma coisa a ser discutida também porque eu acho que é bastante complexo o tema a gente tem muito o que discutir ainda aprofundar e me deixa muito feliz e tranquilo quando você coloca o vereador David Ismael sobre a necessidade do aprofundamento do conhecimento porque aqui ninguém está se degladiando a gente está na verdade tem uns de um lado e o outro do outro o objetivo ele é único ele é um só que é a garantia das apresentidades dos nossos alunos com qualidade mas que a gente não pode como diz o professor Nelson esquecer do plano nacional municipal estadual federal de educação e que a gente tem que estar em consonância a gente não pode ir à rebelia de qualquer forma então como eu disse semana passada a gente estava lá discutindo outras discussões vão ser feitas existirá uma continuidade e a gente está aqui realmente para debater a gente está à disposição uma outra questão que eu não posso deixar de dizer é que em relação aos materiais não é tão rápido e simples assim existe comissão dentro da própria secretaria técnica onde a gente analisa todos os materiais de todos os segmentos sejam privados ou não antes de adotarmos porque há necessidade de se pensar que além da sociedade a gente precisa discutir cientificamente nós somos professores formados pós-graduados mestrado doutorado na educação e a gente discute com muita propriedade isso então a gente não pode deixar de levar em consideração itens que não dá para poder falar que é agora que são muitos a questão de gênero a questão da história os sujeitos sócio-históricos que estão ali perante seus alunos que cada um tem o seu como você disse e outras pessoas disseram antes de sermos profissionais nós somos gente nós somos pessoas e não dá para dissociar o ser pessoa do ser profissional então os valores a gente traz consigo mesmo agora a grande questão é fazer com que este que tem os seus valores que se carrega consigo graças a Deus porque a gente tem que construir cidadãos sócio-histórico que a gente não pode negar a história de cada um de nós e nem dos nossos alunos estão em formação a grande questão é fazer com que essas pessoas não digam só de si mas do outro é essa que é a preocupação do governo federal e do município de Vitória também por isso que a gente fala está aqui no documento que a disciplina como uma possibilidade de diálogo cultural ou seja um exercício intercultural que se faz necessário em função da diversidade cultural e religiosa existente na sociedade brasileira e no mundo diálogo este que pode contribuir para a construção de preceitos éticos e democráticos por parte dos alunos então quer dizer temos que avançar nessa discussão está muito cedo ainda e a gente está aberto a essas questões todas com certeza mas eu quero colocar também que quando a gente fala do estudo da bíblia por sermos cidadãos sócio-histórico desculpa a gente também cada um faz uma interpretação diferente do outro da bíblia então da mesma forma que a gente vai para a frente da sala de aula discutir no âmbito macro e que a gente leva as nossas experiências se a gente for estudar a bíblia especificamente cada um faz uma leitura diferente do outro então quer dizer sempre vai existir tem que existir esse cuidado vocês chamam atenção para isso e realmente a gente tem que estar sempre se policiando como ser humano e como profissional e eu queria só para terminar queria não quero eu vou fazer o uso da palavra agora em relação a essas respostas a secretária de educação porque como todo mundo sabe o governo municipal acontece uma transição é uma secretaria muito 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 grande e a atual secretária de educação Adriana Esperandio ela tem como prerrogativa a escuta também a escuta de todos então ela chega a secretaria de educação primeiro fazendo uma escuta de todos os profissionais eles não colocaram não fizeram nenhuma mudança por enquanto assim inicialmente aí aos poucos com muita cautela eles foram escutando primeiro os diretores os técnicos da secretaria agora estamos nesse diálogo com os profissionais da rede começando pelos professores da série de finais de ensino fundamental e há de se lembrar que é impossível impossível nesse tempo espaço a gente se apropriar de tudo então eu acredito que para não deixá-lo sem a escuta ela realmente ela não tinha respostas porque ela nem sabia do que seria questionado e sim escutar o que vocês tinham para colocar e aí eu te peço para me dizer quais são as duas respostas que você não teve porque a gente vai dar essa resposta se não for hoje em outro momento com certeza que ninguém pode ficar sem resposta está certo? e agradecer a todo mundo pela presença e que a gente se faça presente muito mais vezes aqui como todo mundo colocou obrigado em razão da manifestação dos demais componentes pelo não uso da palavra eu gostaria de encerrar fazendo essa ressalva que a secretária de educação realmente eu particularmente enquanto meu olhar enquanto vereador é que eu tenho que elogiá-la ela tem lançado desafios assim que para muitos são inatingíveis pude falar de um deles do analfabetismo posso falar de outro para que vocês levem assim o meu elogio que é a erradicação daquela listinha de espera nas creches que desafio ela topou inclusive assumindo um compromisso salvo engano 2016 é isso? é o ano? salvo engano foi esse o desafio topado se vai ser possível eu não sei mas também não vejo nenhuma crítica a estipulação de uma meta pior é quem não tem meta nenhuma que se acomoda nos seus erros ela topou esse desafio e está perseguindo ele dia a dia fantástico sei disso são seis meses completos nem seis meses completos de gestão muita coisa eu também peguei andando estou querendo e pedi essa audiência pública dessa forma para que conhecimento fosse produzido aqui queria agradecer a todos vocês que se fazem presente vocês que nos acompanham pela TV Assembleia oportunidade ímpar de abrirmos o debate para um tema que é unânime preocupa todos nós e dessa forma encerro o trabalho agradecendo a cada um dos presentes muito obrigado a cada um Obrigado.